Olá pessoal, sou o professor Tassino Medrado, sou engenheiro agrônomo, também além de administrador e professor de exatas, eu também sou engenheiro agrônomo e estou aqui, iniciei aqui um cultivo de frutíferas em vasos, então aqui ó, eu tenho aqui um bucajá, eu tenho aqui um limão taiti, pé de acerola que já está frutificando, outro pé de limão taiti, um bu, isso aqui é um bu, um bu nosso, um bu né, da caatinga, e aqui mais um pé de acerola, então é o contrário do que muitos imaginam, que não se pode, que não se cultiva em vaso, eu vou, estou fazendo esse artigo aqui agora, a partir de hoje, eu vou acompanhar com vocês, irão acompanhar o desenvolvimento dessa que eu chamo de meu pomar em vaso, meu pomar em vaso, então aqui, serve como terapia e também para que eu possa colocar em prática aqui os meus conhecimentos agronômicos, os adquiridos na minha saudosa famessa, faculdade de agronomia do Médio e São Francisco, que conseguiram transformar em um departamento da Uneb, aqui pessoal, ok? Então a partir de hoje o professor Tassiano Mirado também vai dar umas dicas de como cultivar frutíferas em vasos. Um abraço a todos, até o próximo, é a próxima dica.